Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. Estamos retomando a nossa sequência de comentários a respeito do capítulo 17, que trata da formação dos médiums, do desenvolvimento da mediunidade. Esse capítulo no qual Allan Kardec dedica especial atenção a respeito do desenvolvimento da psicografia, justamente oferecendo ao leitor, oferecendo ao espírita a orientação a partir das experiências que realizou, a partir dos estudos que desenvolveu, a fim de que o espírita, o aspirante a médium, possa encontrar nesse material um conjunto de orientações que lhe permita obter um desenvolvimento satisfatório, de maneira que ele possa, afinal de contas, entrar em contato com os espíritos. Porém, em prática, esse seu desejo muito natural, Kardec vai dizer, de querer comunicar-se com seus parentes que faleceram, com seus amigos que morreram. Então, Kardec vai oferecer, claro, o próprio livro dos médiums como um todo, é voltado para a prática da mediunidade, mas esse capítulo é especialmente dirigido para a psicografia, que o Kardec incentiva como sendo a mediunidade mais interessante pelo conjunto de vantagens que ela oferece. O item 206, o Kardec vai aqui começar a ponderar a respeito da possibilidade que o aspirante a médium tem de contar com o auxílio de outros, porque até então parte do princípio de que o indivíduo está sozinho. Afinal de contas, nada o impede de sozinho pôr em prática o que o livro dos médiums orienta. Mas aí o Kardec vai dizer que, eventualmente, você pode contar com um auxílio. Caso você possa contar com esse auxílio, o Kardec vai mostrar em que esse auxílio pode ser interessante. E o Kardec vai dizer, se você eventualmente conta com o auxílio de um médium já formado, de um médium flexível, esse médium pode ajudar a partir do momento que ele pode exercer uma influência magnética, por assim dizer, a fim de que o aspirante a médium possa romper com mais facilidade a barreira mecânica que se impõe no início. No princípio, a disposição para escrever pode encontrar uma resistência. Isso varia de acordo de indivíduo para indivíduo. Mas, via de regra, o indivíduo iniciante encontra uma certa resistência mecânica mesmo, do ponto de vista material, para soltar a mão para escrever. Quando um médium escrevente dirige a sua mão sobre a do médium, do aspirante a médium, essa influência auxilia esse desembaraço. É assim que o Kardec vai explicar no item 206. No mesmo sentido, ele vai dizer, na falta de um médium experiente e de um médium flexível, ele vai dizer, você pode contar com o auxílio de um magnetizador, que vai exercer o magnetismo, seja sobre o seu braço, sobre a sua mão, e esse magnetismo, essa ação dessa vontade, ela pode favorecer o desembaraço do movimento da mão. Então, vejam, no item 206, Kardec diz, olha, você que provavelmente está sozinho tentando desenvolver a médium unidade, se você contar com o auxílio de um médium experiente ou de um magnetizador, a influência magnética que eles podem exercer sobre você pode lhe auxiliar nesse desembaraço, nessa fase inicial. É claro que nem o magnetizador, nem o médium experiente, já formado, eles vão dar faculdade a quem não tem. A ideia aqui é auxiliar no desenvolvimento, rompendo essa resistência inicial que existe. E o paralelo que o Kardec faz é justamente com a prancheta ou a cesta, que eram lá os instrumentos usados inicialmente. A mão do médium aspirante acaba exercendo a mesma função, como se fosse a prancheta ou a cesta. Olha, o médium já formado, ele exerce ali a sua ação fluídica, assim como o magnetizador exerce a ação fluídica. Claro, sempre contando com, no caso, a ação dos espíritos, já que se trata de um fenômeno médium único. E a mão do médium aspirante, ela rompe essa dificuldade de se mover, justamente pela ação de terceiros, favorecendo o movimento. Então, o Kardec vai dizer, olha, do ponto de vista do exercício, você pode contar com auxílio de outros, isso é muito legal, isso ajuda. Então, é isso, essa é a nona parte dessa sequência. Vejam lá as outras partes que nós fizemos e até o próximo vídeo. Valeu!